Eu não preciso ficar doente para buscar ajuda. Eu não faço check-up todo ano, ou deveria fazer um check-up todo ano para ver como é que estão os meus hormônios, as vitaminas, etc. A mesma coisa, nós somos um ser biopsicossocial, biológico, bi de biológico, psico de psique, psique as emoções, social de relações. Então, tudo isso precisa estar minimamente equilibrado. Mas com o Fábio e com muita gente, não tem sido assim. Aos 28 anos, o Fábio foi diagnosticado com TAG, o Transtorno de Ansiedade Generalizada, e foi o estresse no trabalho que o despertou para o problema e para a necessidade de buscar ajuda. A gente não tinha resposta porque eu estava naquela situação, né? A gente disse, não, o que é isso para começar? Então, a gente não sabe, então a gente vai se envolvendo um pouco mais com terapia e vai entendendo um pouco mais das questões mentais, né? E também minha esposa, ela já teve quadro depressivo. Nós tivemos um evento em 2015 que a fez se tornar com terapia também, tanto é que ela faz até hoje. Antes do diagnóstico, ele sentiu na pele o silêncio que os transtornos mentais podem causar. Os sintomas parecem que você vai ter um ataque cardíaco até, entendeu? Muita gente que tem estresse e tudo mais, a primeira coisa que faz é ir a um cardiologista, então é um pronto-socorro. E você vai e o médico fala, a sua saúde, sim, o físico está em ordem, entendeu? Três anos depois, ele não deixa a psicoterapia por nada. E quando você percebe que você não é obrigado a lidar com tudo, que a gente tem momentos que a gente pode falhar, isso é natural do ser humano, entendeu? A gente não é máquina, então acaba ficando mais leve. Quem também buscou ajuda para entender o que se passava na vida foi a Elisa. Aquela história de quem você quer ser quando crescer, a fez entrar em parafuso antes mesmo dos 18 anos. Eu terminei o ensino médio e normalmente as pessoas quando terminam o ensino médio, elas querem entrar na faculdade e eu não sabia o que eu queria fazer ainda, não tinha certeza. Então era muita pressão de ambos os lados, familiares, amigos, pessoas entrando na faculdade e eu não sabendo o que fazer. Então assim, acabei ficando muito mal, entendeu? Com tudo isso e aquele momento que você se sente inferior a outras pessoas. E ela admite que demorou a procurar um psicólogo, mas depois de um ano afirma não imaginar a força que tinha e não conhecia. Tanto que traz estampado no peito a calma na alma que conquistou. É maravilhoso porque com a Dani, que é a minha psicóloga, eu aprendi a me descobrir. Estou me descobrindo. E quando você começa a se descobrir, começa a dar um certo medo, entendeu? Que está saindo assim da sua bolha de conforto, né? Mas ao mesmo tempo é libertador. Então você tem o medo, mas também você tem a liberdade, né? Que é o que a gente quer, que a gente busca. Por isso é preciso prevenir. Quem diz olhando para você que você tem diabetes ou pressão alta? A ansiedade é assim também, silenciosa. Com isso faz com que milhões de pessoas no mundo, no Brasil, ou então aqui em Taubaté, estejam sofrendo aos poucos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais casos de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. No total, são 18 milhões de brasileiros que sofrem algum transtorno mental. Mais de 9% da população. As mulheres sofrem mais. Quase 8% das brasileiras são ansiosas. E apenas 5% delas diagnosticadas com depressão. E como um novo ano se inicia, foi criada a campanha Janeiro Branco. É um período que nós, sociedade, temos essa ideia de, ah, vamos fazer diferente, vamos começar, vamos recomeçar. Então o Réveillon, né, essa virada de ano, é um momento que mesmo sem perceber nós estamos refletindo e pensando, o que vamos fazer diferente? O que vamos iniciar esse ano? Ou o que vamos recomeçar? E Branco, justamente, pelo simbolismo da página em branco, da folha em branco. Numa folha em branco, você pode escrever a história que você quiser, você pode recontar a história que você quiser. Na Rede Pública de Saúde, os atendimentos vêm aumentando ano após ano. Em 2019, nesta unidade do Centro de Atenção Psicossocial, foram atendidos mais de 23 mil pessoas. O trabalho aqui é multidisciplinar, com terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, psiquiatras e educadores físicos. E o atendimento é rápido, focando em diminuir ao máximo os sintomas e os sofrimentos. Ela é livre, espontânea e também trabalha com encaminhamento. Então, a gente fala que não é necessário você ter o encaminhamento, porque isso que acontece, ele protela muito o atendimento. E quem está se sentindo, precisando de um apoio, de um acolhimento, precisa ser na hora. Então, ele precisa ser urgente. Então, é só chegar que vai ser atendido. Vale lembrar que é tempo de corpusão, mas também de mente sã. Você tem se cuidado, tem feito coisas que te deem prazer? Você tem algum tipo de hobby? Como é que estão teus relacionamentos? Como é que está teu emocional? Então, é uma pausa para iniciar o ano, para pensar exatamente nisso.